O aumento nos registros de crimes por homofobia tem chamado a atenção da segurança pública e preocupados parlamentares. O assunto foi trazido ao plenário da Assembleia Legislativa durante a sessão ordinária desta quinta-feira por Isolda Dantas, do PT. A parlamentar citou três assassinatos com requintes de crueldade que aconteceram na cidade do mês passado para cá. Nítido o indício de homofobia, tanto de Eliel, que foi assassinado com nove tiros, alguém o segurou e ele recebeu nove tiros de pistola. E Bruno e Adson foram estrangulados, o mesmo método, e os assassinos já estão presos e confessaram, dizendo que odeia gay. Então, é muito duro, nós tivemos contato com as famílias, é uma situação que move muito, que dá muita revolta. Portanto, nós estamos numa batalha para que esses crimes sejam elucidados e punidos os responsáveis, porque a impunidade é culpa da violência. E nós não podemos, Mossoró não pode ser reconhecido como uma cidade que mata homossexuais. Já Francisco do PT, em participação remota, registrou a palestra que ministrou essa semana aos estudantes do curso de Geografia da UFRN Campus Caicó. Professor da disciplina por profissão, o parlamentar destacou o Dia do Geógrafo, a ser comemorado no próximo 29 de maio. Ao entrar na universidade e ao cursar a licenciatura em Geografia, eu pude ter não apenas os conhecimentos que me foram repassados pelos meus professores e as minhas professoras no curso de Geografia, mas também pude incorporar esses conhecimentos à minha vida, à minha atividade docente, aos mandatos que exerci de vereador de prefeito e agora a este mandato de deputado estadual.